Palavra do dia, um encontro com Deus na fornalha. Fornalha? Quais são as fornalhas de hoje? A fornalha representa o alto preço que você está pagando pelas decisões corretas que você tomou. A fornalha é a escolha que você tem que fazer entre o certo e o errado. Neste caso, cada um de nós vive a sua própria fornalha. Qual a sua fornalha? Qual o preço que você está pagando por ser honesto e não abrir mão de sua fé? Cuidado! Tem gente que está querendo forçar você a falsificar, roubar, mentir, etc. Não faça isto, ainda que você tenha que ir para a fornalha. Deus permite que enfrentemos provações porque Ele tem algo muito melhor para nós. Muitas vezes somos tentados a pedir a Deus uma vida mais confortável, sem sofrimento, quando, na verdade, devemos pedir a Ele que nos dê a oportunidade para mostrarmos a outros a nossa fé e devoção. E isto acontece quando passamos pela fornalha. Às vezes você se pergunta, por que está acontecendo isto comigo? Por que eu estou nesta fornalha? A resposta é, você está na fornalha porque Deus marcou um encontro com você ali. Deus quer colocar à prova toda a sua história de fé, todo o conhecimento que você adquiriu na escola dominical, nos cultos doutrinários, nos sermões pastorais, nos aconselhamentos, na oração, na consagração, nas leituras devocionais. O conhecimento de Deus que aqueles três homens tiveram na infância salvou suas vidas quando eles foram lançados na fornalha. A fornalha é o lugar onde você terá que apresentar a razão de sua fé. Conclusão No verso 27 diz que, Ajuntaram-se todos e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Daniel capítulo 3 versículo 27. Sabem por quê? Por que eles confiaram em Deus e o próprio Deus veio ao seu encontro no lugar da aprovação? Não tenha medo de ser lançado na fornalha de fogo ardente porque Deus virá ao seu encontro. Se você está na fornalha, não se desespere. Você não vê, mas outras pessoas à sua volta estão vendo que você não está sozinho porque Jesus, o quarto homem da fornalha ardente está ao seu lado. Amém. Todas as vezes que experimentamos fracassos, Jesus, o quarto homem da fornalha, vem ao nosso encontro e os nossos piores fracassos se convertem nas maiores vitórias. Se você está em crise, saiba que o mesmo Deus que permitiu a crise, também dará fim à crise. Deus te livrará da fornalha de fogo ardente das mãos do rei. Deus te livrará das mãos do homem perverso. Basta tomar a decisão certa e confiar no Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.